Hoje, pro champião e esses meninos aqui dos revolucionários cantarem mais uma, né? Vamos lá, por um mundo melhor Olha que lindo, vamos lá Bom, antes de começar essa música Eu queria falar que essa música retrata o momento que a humanidade Não só a nossa sociedade brasileira e tal Mas o mundo inteiro passa por várias guerras Vários momentos conturbados da política e tal Todo mundo querendo se sobressair na guerra e tal O George Bush, não sei o que Então eu acho que, por um mundo melhor, retrata bem a nossa realidade, a nossa atualidade Então é isso aí, todo mundo com nós aí Por um mundo melhor Olhando pro mar, tô na avisação Você anda bem curtindo o astral do lugar Começa a lembrar como era Lembranças passadas me tomam olhar Mas o seu danço que vivemos durante a vida inteira Buscando o que queremos ser Não adianta, não adianta atirar pra todo lado Escute a voz da sua alma Felicidade é ser livre Mais um dia Buscando respostas Atender o ojo e o amor Fora o mundo melhor Fora o mundo melhor Fora o mundo melhor Se eu tiver que deixar Uma mensagem à humanidade Não há esquecer o real valor De uma amizade Com certeza a conscientização É malatragem Certa primeira É a verdadeira realidade Feitos de trancos Amarelos também Fazem passo Decidir a humanidade Eu queria ver A verdadeira liberdade Não pelo que Resos, paranóias ou cabelagens Todas as nossas Vamos dar as mãos Pra ver o sol depor Mais um dia Buscando respostas E aí A verdadeira liberdade E aí A verdadeira liberdade Aplausos Aplausos Você, como um dos contrabaixistas melhores do mundo, ganhou vários prêmios, né?